Tem Fox C4M O fim do tempo se aproxima galera É sério Eu tô cantando pela faixa e acho melhor que o outro Só porque tá com corrente e com a grana no seu bolso Faço muito ser perdido, o fim do tempo se aproxima Não adianta mais rezar, te o infranco é da missa Se você errou, você vai ter que pagar Seja no inferno ou no céu, Deus vai te julgar Só Deus é que julga, só Deus que sabe tudo Só Deus que tira a vida, pois Ele criou o mundo A gente nem dá valor, a gente só pensa nele Quando está com necessidade, aí tu lembra dele Quando sua vida é tua volta, nem fala graças a Deus Pode achar que é besteira, mas tem gente que é ateu Mas quando está com medo, reta sempre o Pai Nosso Mas se Ele vai entender a sua mão ao prós Cala a boca pela saco, sem mandar até o inferno Deus que é o bom de todos, mas tu ajuda, né? Como Ele vai te ajudar se você só virar as costas? É para entrar com os amigos, do que as suas propostas As pessoas se matam, persigui-se em taxa Ignorância e arrogância, isso daí é mágoa Outro aço é importante, porque coleciona mais Somos todos iguais, mas não na sociedade Vou tomar no cu, seus cambados idiotas Vou aderrar no inferno e não vai ter proposta O mundo vai acabar, até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome em volta Eu estou falando das pessoas que não tem Deus do coração O mundo vai acabar, até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome em volta Eu estou falando das pessoas que não tem Deus do coração No fim da vida, somos todos iguais Levamos terra na cara e vamos dormir em paz Em paz talvez, porque a gente não sabe Que nos aguarda no espertor do lado da cidade Deus pode nos acolher ou virar as costas Mas Deus não nega seu filho, mas tu negou a proposta Quando chegar o fim eu vou falar que está arrependido De 5 bilhões, 44 mil escolhidos O mundo vai acabar, até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome em volta Eu estou falando das pessoas que não tem Deus do coração O mundo vai acabar, até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome em volta Eu estou falando das pessoas que não tem Deus do coração O mundo vai acabar, até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome em volta Eu estou falando das pessoas que não tem Deus do coração O mundo vai acabar, até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome em volta Que não tem Deus do coração É isso aí galera Só queria deixar um recadinho, tá ligado? Quem gostou, gostou Quem não gostou, a gente que não confia Quem gostou efte C4N Tênis que não keep O mundo vai acabar, até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome, irmão Só tô falando das pessoas sem Deus no coração O mundo vai acabar Até o fim eu vou rimar Tenho fé em Deus e Ele vai me salvar Não estou falando o seu nome, irmão Só tô falando das pessoas sem Deus no coração O mundo vai acabar Até o fim Eu vou rimar As consequências nossas Covardes Tu bate mulher parceira Jay Fox V4M É less